É no trânsito que o Brasil amarga uma triste estatística, o número de acidentes fatais. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o nosso trânsito mata cerca de 47 mil pessoas por ano, o que coloca o país na quarta posição do ranking de mortes no trânsito na América. De 2009 a 2016, o total de óbitos saltou de 19 para quase 24 por 100 mil habitantes. Além de vítimas fatais, o trânsito também deixa sequelas, cerca de 400 mil pessoas todos os anos. E esses números custam caro. Por ano, o Brasil gasta R$ 56 bilhões, segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. E para mudar essa realidade, o Brasil criou o Plano Nacional de Redução de Mortes no Trânsito. Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionado este mês pelo presidente Michel Temer, O plano propõe metas anuais para cada estado e o Distrito Federal. O objetivo é reduzir pela metade o índice de mortes ao longo de 10 anos. Estaremos, juntamente com os demais segmentos que formam o Sistema Nacional de Trânsito, discutindo a política pública a ser adotada, já que no final da lei ela propõe que existe uma redução de até 50% dos números de acidentados. Esse número é possível através de uma grande política pública que não existia até no momento no nosso país. O diretor explica que as metas serão fixadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, que vai reunir propostas enviadas pelos Conselhos de Trânsito, Sociedade Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito é um tripé formado por engenharia, fiscalização e educação. Precisamos formar melhor os nossos alunos, preparar melhor nesse sentido. Precisamos ter mais mecanismos de fiscalização. Nisso a tecnologia veio para ficar. Instrumentos de fiscalização através de câmeras, de monitoramentos, são indispensáveis nesse sentido. Como também a qualidade das vias efetivamente. é a implementação do transporte público de qualidade em todo o nosso país. Efetivamente, quando se tem um transporte público de qualidade com usualidade para a população e um acesso melhor na sua mobilidade como um todo, há o abandono dos transportes individuais, principalmente motos.